Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal com a Zé Valadei, estamos no Grass Max Com os nossos amigos aí Mamute, fala aí Mamute E aí galera Nosso amigo aí no Avatar E nosso amigo Stronda Tamo aí E esse jogo cara Tu tem que cortar a grama mais que os outros e ainda tem que bater nos outros de carrinho rapaz Vamos lá então no Kickstart Tá procurando aqui Tem uma mapinha aqui, boa hein O Kickstart não dá Vai em opções de servidor Deu, deu, deu Aí achou, achou Eu espero que não tenha spot pro controle Caralho velho, que porra é essa? Que mapa é esse rapaz? É um mapinha aí, bem diferente hein Então dá start aí Meu Deus do céu Mas meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Eita porra, que bagulho de rapa Eita porra Mas já estou se batendo ali Não bate comigo não cara, calma aí Na metade Vou cortar a grama Mamute tá muito tranquilo aqui Tem que bater também nos outros Toma Toma aí logo Toma É só pra lá rapaz Ai que eu tô contando agora Tá bom Alguém caiu ali Nossa é muito difícil de controlar no teclado isso aqui Toma na cara igual Toma vocês dois aí malandro Toma Que filha da puta Ai Volta Ai Meu Deus do céu Ganhei até uma conquista Free Fall Estou cortando a grama aqui em cima Desculpa aí Vou montar lá em cima sozinho Olha lá lá Mãe ninguém vai nele Que filha da puta cara Olha isso Deixa eu em paz aqui Que eu estou ganhando dinheiro esse Vai montar um pão lá em cima sozinho É né Não vai bater não Não vai bater não Eu só ouvi só o motorzinho Eu não Eu não Eu acho que alguém passou direto hein Tu viu que fica a marcação Fica a marcação na pessoa velho Fica a marcação na pessoa Fica a marcação na pessoa de quem tem que atacar Pô Eu nem sabia Eu meio que me ferrei já Ah Então a gente fez A gente fez um bom assim Ele ficou pegando lá no meio sozinho Pô Ah Isso é um botão de ouro rapaz É só nos girassóis É carpinar cara Oh o Mantari ta com o negócio de machucado Eu já caí já Tem que quem ta marcado mamute Vai pra lá Então seu filho é da puta Olha só Não Não Sai pra lá Eu to ganhando ponto aqui Batendo nele Oh Estrônio 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 Agora é o marcado Nem eu não Ai daqui Porra Ah Estrônio Ficou Oh Oh Que Ai Saba Alá Rafael É eu não rapaz Sai daqui Não Eita Filha da puta, eu não consigo falar. Falou seu trouxa. Eu não consigo. Posso? Tô perdendo. Sai! Sai! É minha, meus girassóis! Sai pra lá. Vai daqui. Olha o cara pegando lá, rapaz. Ai, não dá pra bater essa porra. Vem aqui, rapaz. Aí, valeu. Sai da frente, porra. Quero uma pilona verana, ele tá marcado. Eu não, eu não, porra. Pô, a gente atrapalhou, cara. A ideia é essa, cara. Eu sou o melhor contador de grama, rapaz. A ideia é essa, cara. Eu sou o melhor contador de grama da face da terra, rapaz. Caralho, puta que parei, hein. Calma aí, então. Vou botar um mapinha um pouco maior. Rapaz, olha a prata ali, rapaz. É, rapaz. Cortei 273 metros cúbicos, metros quadrados de grama. Colheram o carrinho? Olha só esse! O que é isso? 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 Nossa, velho, é muito difícil controlar essa porra, velho. Então, porra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, o cara lá. O cara lá. Pegar ele. Pegar ele. O cara lá, né, tu despertou lá. Vai batendo, vai batendo que eu vou colher Vou pegar essa porra, tem que pegar ele Vai cercar nada rapaz Nossa, desgraçado Tem uns 300 virus aqui Deixa eu terminar de cortar grama aqui que eu to ganhando um troco rapaz Vai falar, vamos trabalhar, vocês Eles querem bater no cara, eles querem ganhar dinheiro aqui Eita porra Eita caralho Pô, é na magué de novo cara Porra Só to deixando o ganhando ganhar Não, tá louco Esse aqui ganhava muito dinheiro, cortando grama quando era pequeno rapaz Olha só rapaz Ó o mamute e a marcação hein Eita porra Eita porra Agora não é mais o mamute Agora é o Renan Vamos no Renan Bota pra funder esse cara Pega essa porra Toma caralho Opa, não sou mais eu não Pega essa porra Não sou mais eu não Pega essa porra Não sou mais eu não Tão é o mamute Ah é daqui Ah é daqui Vem cá seu caprichaba piado Não sou mais eu, é você agora Agora é eu Caramba Ta uma briga cemrada ali rapaz Olha lá, olha lá quem é, rapaz Toma, porra Toma, viado Toma, viado Toma, rapaz Olha aqui, ó Olha lá, olha lá, olha aqui O Zé mostou Alô, alô 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 Nossa Cai Olha lá embaixo Opa Nossa, olha que filho da puta, cara Nossa Porra, não é de novo, cara Não, não Que porra é essa? Porra, cara, aí é foda, velho Rapaz Rapaz Você tem que comer um monte de filhão pra ganhar Vou cortar uma grama aqui, rapaz Saideira agora, rapaz Vamos lá, vamos lá Agora o Heran não pode ganhar, cara Pega ele Pega ele Ai Ai Vai Filhão da puta, olha isso, velho Pega esse cara, velho Pega esse cara, velho Toma Toma, ai Toma Toma Falou, filho Agora é o Stroder, cara Dá pra deixar ele lá também, hein Deixa eu pegar minha graminha aqui, cara Tá tranquilo Tô aqui tranquilão, tô aqui tranquilão Pegando a graminha, pá Tá tranquilão e tal Tá aqui, cara Agora é eu Agora sou eu que tô pegando grama Tô aqui atrás do terceiro aqui, que é o Montari Ele tá achando que ele tá na minha frente Mas tá mesmo Mas tá mesmo Falou, Montari Nossa, olha onde eu parei, velho Nossa, quando você usa o Sprint Você perde a grama Agora que eu vou fazer isso Caralho Eu ia treinando estrutura ali, velho Agora é o Mamute, o Mamute tá quietinho, cara O Mamute tá lá no meio, cara Eu tô não, tô não É louco, cachoeira Aê, joga ele lá embaixo Ah, tá aí Ah, tá aí Caralho, é difícil pra cacete controlar o teclado isso aqui, velho Dai Não vou Vai sim Não é mais ele, é o Estroda, pô Falou pra vocês Deixa eu pegar uma graminha aqui Tem muita ver, tem muita... Muita vaca pra alimentar, sai Pega o Mamute Pega o Mamute Pega o Mamute Não tô conseguindo ver, cara Mamute não come grama não, caralho Que que o Mamute come? Nossa Vamo O Moço, velho, olha isso, velho Ah, é? всё Então sai daqui, filho da mãe. Oi o Silvio Santos, agora oi! Ae, amontinho. Ai, ai, ai! Não faz isso não! Porra, a Montalho de novo não, né, Fred? Toma, miserável! Porra, cara, tá batendo aí, cara. Vai deixar o Renan ganhar, cara. Ó a Montalho lá, fazendo zerinho lá e vocês não tão lá. Nossa! Vai! Tem 30 segundos, cara! Não! Deixa ele ganhar, caralho! Olha aí, cara, vem, vem! Fala aí! Toma aí! Que engraçado! Não, não, porra! Fala aí! Vamos ganhar, vamos ganhar essa porra de novo! De novo, velho! Me evita nessa merda! Passa merda, pai! Ah! Para com isso, cara! Fala pra merda! Fala pra merda! Olha essa porra que ganho, velho! Então é isso, cara. Ficamos aí com o vídeo de Grass Max pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei e favoreite nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Falou! Falou! Tchau! 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 Tchau!